E a Ugreen acaba de fazer o seu novo lançamento do mais novo fone de ouvido intra-auricular, chamado de wireless, o novo Hightane X5 True Wireless Stereo. Pontos muito notáveis aqui que eu encontrei nele é que a bateria dura no total de 28 horas. Isso sendo 7 horas utilizando apenas os fones, o que daria para você assistir muitas horas de filme, séries e até mesmo ouvir música. O preço dele é muito baixo aí, que é, meu, para você adquirir ele é super show de bola. Tanto que a Ugreen deu com exclusividade um cupomzinho para você comprar ele, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas calma aí, tá? Não clica ainda não. Assista o vídeo até um pouco mais para frente, porque assim, eu vou dar a minha opinião de usuário em relação à utilização deste fone que eu fiquei usando por longos dois dias. Hoje mesmo, eu já fiz uso direto aqui de três horas seguidas. Posso garantir para você, super confortável ficar aqui no ouvido. A qualidade de som dele é bem nítida e ele tem um grave, assim, muito confortável. Sem falar que ele é muito resistente à água e à suor. Então, tipo, você pode fazer treino com ele, pode suar que não vai ter problema, não infiltra o suor dentro do fone de ouvido, tem conexão via Bluetooth 5.2, que garante a alta qualidade de conexão de sincronismo, evitando com que você perca a conexão com o seu aparelho, até mesmo por interferência. Além de toda a tecnologia empregada, com o processador Qualcomm, utilizado muito para uma função muito específica, que esse fone de ouvido tem e você não acredita. Ele tem um recurso que você habilita para jogar online. Isso é um recurso gamer, tudo isso no Tote, dando quatro toques aqui no Tote do seu fone, ele vira um fone específico para jogos online. Quer dizer o quê? A velocidade de comunicação de você ouvir o som que está passando no seu jogo online, ele fica muito próximo mesmo da realidade. Isso quer dizer que a hora que você está jogando e ouvindo o passo do seu inimigo, ele está extremamente sincronizado com o movimento real, o que faz você ter um jogo, ó, muito top aí e ficar avançado, tá? Utilizei esse fone também, ó, no meu PC Gamer aqui, para jogar Counter Strike. Falar para você, não vi aquele lag, o atraso. Para mim, estava perfeito como se fosse um fone ligado por fio. Mas vamos ao que interessa, você quer ver o que vem dentro dessa caixa. Vou tirar o plástico dela aqui. Ela tem um acabamento muito legal, eu gostei disso. Aqui está o case do fone, a caixinha com os acessórios e aqui dentro tem o manual de instruções, olha, que eu recomendo muito você pegar e dar uma lida nele. Vou abrir a caixinha aqui e aqui está o cabinho para você fazer a recarga, que é via USB-C. Vem seis borrachinhas aqui para você colocar no seu fone e trocar, além dos dois que ainda já vem lá dentro. Então, são oito no total. Aqui na frente tem três pininhos, são três LEDs. Pode ver que já acendeu um LED, ou seja, ele é um indicador de bateria. Pode ver que eu usei bastante, tá? Então agora, coloquei, fechei e ele está carregando os fonezinhos ali, olha. Uma coisa legal, olha o acabamento que tem. Meu, ele é pintado de uma forma assim, tem um acabamento bem premium. Ele é bem pesado, típico de produtos de qualidade de verdade. Quando abre assim, olha, o flip dele, me remete muito ao flip do AirPod. Eu tenho um AirPod Pro e o case me remeteu a uma qualidade excelente. Aqui está, olha, ele vem bem acondicionado, está vendo aqui, olha. Carregamento pela porta USB-C, muito bom, porque normalmente a porta USB-C, ela disponibiliza o carregamento super rápido de dispositivos que precisam dar carga em bateria. O cabo vem aqui com a saída USB-C, porém a entrada dele é USB normal. Você pode ligar no USB 3.0, USB 2.0, ou seja, qualquer USB. Até no carregador do seu celular. Fone de ouvido, ele é muito bonito. Tem um acabamento bem sofisticado, acabamento de um produto premium. As borrachinhas, ela tem uma maciez assim, ela se adapta muito bem ao meu ouvido, principalmente. E eu me senti muito confortável com ele. Depois de alguns minutos, eu nem estava sentindo mais que ele estava encaixado no meu ouvido. Fiquei assistindo um pouco de YouTube, música. Fica com uma qualidade excelente de verdade, eu gostei muito. Ele sincroniza via Bluetooth assim, olha. Foi uma das coisas que eu mais gostei. Para você ter ideia, até o meu AirPod, quando eu fui instalar, ele ficou meio assim para mim fazer o sincronismo. Esse daqui não. Você coloca o fone aqui dentro, abre a tampinha dele. A hora que você abre, ele já conecta lá no Bluetooth. Pronto, eu já saí utilizando. Esse fone se adapta perfeitamente bem em qualquer equipamento que aceita conexão via Bluetooth. Seja de vídeo, seja de música. Como por exemplo, celulares da Samsung, da LG, da Xiaomi, entre outros. Incluindo muito, que eu gosto de falar, todos os produtos da Apple. Ele funciona muito perfeitamente no iPhone 12. E olha só que, quando fala de produtos Apple, eles são realmente muito exigentes em equipamentos. Tem que ser muito bem feito para que eles rodem sem dar problema. E isso foi o que eu testei muito aqui. Utilizei o tempo todo, já fazem dois dias que eu estou testando ali. No MacBook Air, olha, funciona de maneira assim maravilhosa. Agora falando em qualidade dele, de gravação de voz. Ele tem quatro microfones, é isso mesmo. Dois é em cima, que ele é usado para anular ruídos. E dois embaixo, que é para captar o som que você vai conversar. Então, a voz, ela sai com uma qualidade muito boa quando você precisa gravar ou fazer uma ligação de chamada, ou enviar mensagens via WhatsApp. O invólucro dele ajuda muito no isolamento acústico, né? Então, fica bem fechado. Se eu estou ouvindo o som e alguém vier falar comigo, eu não consigo saber o que a pessoa está falando comigo. Inclusive, eu gravei esse vídeo para você ver como é muito bom a qualidade e ele anula mesmo o som que vem na hora que você está falando. Para mostrar para você que os microfones aqui, eles têm uma ótima captação da minha voz. Ou seja, por mais que tenha som aqui fora ou no ambiente, ele capta muito bem com liquidez a voz minha aqui. Ou seja, ele dá mais prioridade para a voz que está vindo aqui perto dos microfones. Como você pode ver, o barulho que você está ouvindo agora é devido ao barulho do meu carro, que é uma Fiat Toro a diesel, cara. E o motor a diesel é um pouco barulhento, sim. E você pode ouvir normalmente a minha voz. Então, quer dizer, qualquer ambiente que você estiver de trabalho, onde estiver operando máquina, até mesmo na rua, a voz vai sair muito bem e nítida para a pessoa ouvir. O sistema tátil dele é muito responsivo. Você dá um toque, ele já funciona. Não vai dar toque por acidente, porque você encosta aqui e ele sente exatamente o toque do dedo aqui em cima. Eu vou deixar aqui, olha, a tabelinha das funções, porque se você der alguns toques, ele executa algumas funções nela, incluindo o que eu falei, que quatro toques ele habilita a função game. Sendo que um deles é você dar play stop. Você dá um toque da play, dá outro toque stop. E assim, consecutivamente, você segue essa tabelinha aí e manda ver. Vale ressaltar que quando falamos de produtos da Ugreen, se você não conhece, que fabricam, por exemplo, esse hub aqui, olha, voltado especificamente, né? Obviamente ele serve no Windows, mas utilizado muito para produtos Apple. O novo MacBook Air, o Pro, que usam M1, não tem mais entrada USB normal. É tudo USB-C. E esse aqui já vem com USB-C. Eu vou fazer um vídeo aí em breve mostrando as características desse hub, que, meu, é top. Para você ter ideia da qualidade que a Ugreen faz os produtos, essa carcaça aqui, olha, ela é toda de metal, é de alumínio. Para quê? Para dissipar calor. Se você vai comprar os equipamentos muito baratos, é tudo de plástico, você pode dar um curto, é meio chatinho. Por isso que a Ugreen serve perfeitamente produtos Apple. Não é que eu sou fanboy de Apple. Tanto que eu tenho aqui um computador, que é um PC Gamer, tá vendo? Tá aqui, ó. Quando eu vou fazer certos tutoriais, eu uso o Windows, mas para o trabalho dia a dia, eu uso o meu Mac ali, como eu tenho o iPhone. Então, eles casam muito bem dessa forma. Essa foi a minha opinião de usuário, tá? Eu não sou um cara perito, especialista nesse tipo de tecnologia, mas eu utilizo há um bom tempo já o AirPod. E aí, eu comecei a testar ele, meu, tipo, para mim está ótimo. Eu coloquei ele para usar e me agradou, tá? Isso quer dizer que a qualidade é boa. É, logicamente, se você colocar um AirPod Pro, comparar com ele, meu, estamos falando de um equipamento que custa quase dois mil reais, para um equipamento que está, assim, quinze vezes, dez vezes mais barato. Mas mesmo assim, por ser barato, tem uma qualidade, assim, ó, tremenda. E se você não vai comprar um AirPod da vida, ou outro fone caro, como o JBL, entre outros, recomendo você comprar esse daqui. Vai te atender muito bem se você joga. Tá aí. Ótimo para jogo também. Bom, então, link na descrição do vídeo, com cuponzinho de desconto, especial INCMANIA. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, comenta, e o melhor, se inscreva aqui no canal, que querendo ou não, batemos mais de meio milhão de inscritos. Obrigado por você também participar desta jornada do canal aqui, que a gente vem fazendo esse trabalho. Falou? Um grande abraço para você e até a próxima.